Dos dias que vivi Tantas mulheres que eu fui em vão Agora quero ser somente eu Chega de arrombar portas abertas Fora todas as definições Não me ajusto em palavras certas Hoje sou mais eu e minhas emoções Choro e soa sim Canto livre pra me livrar de mim Falo e faço, soa sim Canto livre pra me livrar de mim Dos dias que vivi na escuridão Amores que a vida me acendeu Tantas mulheres que eu fui em vão Agora quero ser somente eu Chega de arrombar portas abertas Fora todas as definições Não me ajusto em palavras certas Hoje sou mais eu e minhas emoções Choro e soa sim Canto livre pra me livrar de mim Falo e faço, soa sim Canto livre pra me livrar de mim Pra me livrar de mim Pra me livrar de mim Tantas adolescente Tantas Soul Obrigado.